Fala galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Nascar Heat Evolution Victor Lane! Vamos escolher aqui um piloto, deixa eu dar uma olhada, tem vários... Deixa eu dar uma olhada aqui... Vou jogar com Kill Busch, da Joy Gibbs Racing! Vamos escolher a pista, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada... Dover, Kansas, deixa eu dar uma olhada... Não, acho que eu vou jogar aqui na Dover, 400 milhas! Driver, Autogramo, acho que é isso né? Vou jogar com a minha Logitech G27, esse magnífico volante! Vamos lá, vambora! E foi dada a largada! Como sempre, estou em quadragésimo lugar! Se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário... Compartilhe no Facebook com seus amigos! Vamos lá, vamos pegar aqui um vácuo maneiro... Vamos pegar uma boa posição... São 8 voltas aqui no circuito de Dover, 400 milhas! E esta é a primeira volta! Trigésimo quinto, olha, rapaz! Quase que eu... Quase que eu vou pro saco agora! Vamos lá! Trigésimo primeiro... Trigésimo... Trigésimo nono... Aqui nessa curva, requer muita concentração... Você tem que... Controlar bastante o acelerador... Tem que reduzir a velocidade, senão você bate naquela mureta lá, meu irmão, já era! Já estamos na quarta volta... Estou em vigésimo terceiro lugar... Descobre! 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 Esta é a minha segunda gameplay da Nascar Heat Evolution... Um jogo totalmente viciante, na moral... Descobre! É o novo jogo da Nascar! Descobre! Descobre! Já estamos na quinta volta... Descobre! Descobre! Ainda lá? Descobre! 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 Quase que eu tiro o cara da pista ali... Sorte que ele segurou... Ah 48... Estou ali segurou... Segurou, legal no volante. Cê viu a fumaçada que saiu ali da derrapagem... Caraca! Agora a sétima volta Estou em décimo sexto Vou pegar aqui mais uma posição Aquela reta ali Tem que acelerar bastante Pra poder pegar alguma posição Porque ultrapassar na curva é complicado Última volta Não, não vai dar, não vai dar Não vai dar Realmente não vai dar Tá aí Décimo quarto lugar Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Deixe aí o seu like e o seu comentário E se liga no canal Parceirão do Luan Gamer O AP Gameplays É só você clicar nesse botão Que está aparecendo na tela do seu vídeo Dá uma olhada lá No canal do AP Gameplays Tem vários vídeos legais Que eu tenho certeza que você vai gostar Valeu galera Um abraço pra vocês E até a próxima No canal do Luan Gamer 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 No canal do Luan Gamer